Você já sabe, as panelas de ferro são os utensílios mais duráveis de sua cozinha. E também já testou que elas são as melhores para cozinhar. Agora vamos te contar o que você ainda não sabe. Os produtos de ferro Santana tem a qualidade ideal para a sua saúde. Sabe por quê? Eles são livres de tinta e química. Nosso revestimento é 100% natural, à base de óleo vegetal. Se quer o melhor para você e sua família, escolha Santana. É de ferro, só que melhor.